Ontem Ontem à noite eu saí na esperança de encontrar com a felicidade Ela tinha seu nome, seu cheiro, seu endereço, seu par de olhos esverdeados Mas me deparei com a insanidade do outro lado Horas se passaram e sozinho eu estava ficando embriagado Gastando meus últimos centavos Naquele uísque renomado E várias carteiras de cigarros Naquele bar requintado Que ressaca do caralho Infelizmente ainda quando fecho meus olhos Te vejo aqui Te sinto E perdo a mente em mim Você é resto de pecado Veneno acumulado que não consigo Por um fim Que eu não consigo pôr Um fim Aqui Dentro de mim Yeah Aqui Dentro de mim Você me fez pensar que eu fosse o seu mundo E fui apenas o ponto final disso tudo Agora nessas folha em branco Poetiza minha dor E é ali que tem o positivo O que chamávamos De amor O que chamávamos De amor De amor Infelizmente ainda quando fecho meus olhos Te vejo aqui Te sinto E perdo a mente em mim Você é resto de pecado Veneno acumulado Que não consigo Por um fim Que eu não consigo Por um fim Aqui Dentro de mim Yeah Aqui Dentro de mim E depois Dentro Futurismo Aqui Dentro de mí E depois 槍a markers dirt E tudo E depois Direito empresa